E eu quero que esse ano que se inicie a sua casa fique linda, você merece. Vamos pra lá, Paulo? E vamos deixar o pessoal namorando essa estante. Essa é a Rudinique, uma loja exclusiva Rudinique. É isso aí, é a única loja conceito de São Paulo, 60 anos no mercado. Estante Madrid, 6 pagamentos de 195 reais. Olha que maravilha o preço. Ah, mas é Rudinique, muito sofisticado, caro. É nada, você viu como é barato, hein? São dois andares repletos de mercadoria pra você. Você tem o andar superior, você tem cozinha, você tem dormitório, você tem poltrona, você tem sala de jantar. Tem outra estante como essa também, que é uma maravilha. Estante Ventura, campeã de venda, Cris, padrão, tabaco, marfim, castanho, 6 pagamentos de 366 reais. E você viu como o design é moderno, gente? A Rudinique tá sempre inovando e agora com lançamentos, novidades aí pra você. Então esse 2002 você tem que arrasar, né? Agora essa mesa... Sala de jantar Milano, a mesa de 1,80m com 6 cadeiras e um balcão. 6 pagamentos de 350 reais. Você gostou do preço? Atendimento melhor ainda, vendedores projetistas te atendendo, um espaço pro seu filho ficar à vontade enquanto você faz suas compras. Uma loja que pensa em você, que trabalha com todo carinho e qualidade pra te receber nesse 2002. Agora eu quero o horário e o endereço de vocês. É isso aí, segunda a sábado das 9h às 22h, telefone 3061-2461, Avenida Rebouças, 2023, Pieiros. Essa loja é enorme, com estacionamento manobrista. Linda, linda, linda. É isso aí, estamos trocando pra 2002. Pra você, hein? Troque também, vem. Vem pra cá. Lançamentos.